Se você gostou do vídeo, deixe seu like e para conhecer os novos vídeos, se inscreva no canal e deixe seus comentários se você gostou, o que você acha que pode ser melhorado aqui, por favor, porque nosso objetivo é levar informação agradável para você, para que você também possa colocar em prática na sua casa, deixando seu ambiente mais gostoso e prazeroso. Meu muito obrigado e que Deus ilumine seu caminho.